Uma demanda reprimida, grande, tanto pela pandemia, como por agilidade da gestão anterior e não botar esses convênios que temos mamólogos suficientes na cidade para cobrir. Isso será reativado, será reavaliado e de imediato vai começar, vamos dizer assim, a fazer a catraca girar. É transformar isso aqui realmente no centro de referência, em mastologia principalmente, logicamente, mas tem outros diagnósticos complementares. Mas com o novo plano de rastreamento mamográfico, as mulheres de João Pessoa vão ter mais acesso aos exames preventivos. Quando a mulher possa vir no mês do seu aniversário, mediante até uma programação, vai ser avisada por um aplicativo para comparecer e fazer o seu exame preventivo, que deve começar em casa com a palpação das mamas. O anúncio foi feito no Dia Nacional da Mamografia. Em breve, a unidade de saúde referência nesse tipo de exame será o Hospital Municipal Santa Isabel. O prefeito Cícero Lucena e o vice Léo Bezerra aproveitaram a oportunidade para visitar o hospital e distribuir rosas para chamar a atenção para o cuidado à saúde da mulher. Nós encontramos a saúde precisando exatamente daquilo que os profissionais sabem fazer, que é cuidar. O que eles precisam é de apoio, de solidariedade, de investimento, de treinamento e de qualificação para alguns, para que nós possamos atingir o objetivo de cuidar algo que mexe com a vida das pessoas. E esse programa que nós estamos lançando nesse dia de hoje, ele tem exatamente o simbolismo maior que é fazer a prevenção para cuidar das mulheres. A coordenadora do serviço disse que a expectativa é que as mulheres se sintam motivadas a cuidarem delas por meio de um serviço mais eficiente e humanizado. Então a ideia é oferecer exames de qualidade para que essas mulheres consigam realmente fazer seus diagnósticos precoces, seguros e que consigam alcançar a cura. Vocês sabem que o câncer de mama é a doença que mais mata a mulher no mundo inteiro. Aqui não é diferente. E esse ano a gente tem uma missão que é resgatar o que ficou pelo caminho no ano passado. Muitas mulheres não tiveram acesso. Elas já não tinham acesso e essa situação se agravou no ano passado. Então a gente tem aqui um trabalho urgente, emergencial. E a gente vai se empenhar para fazer esse trabalho com todo respeito, com toda dignidade.